A iniciativa de Barack Obama foi anunciada oficialmente durante a visita do presidente a Kanden em Nova Jersey. A restrição de certos tipos de armamentos militares tenta reduzir a tensão racial entre segmentos da população e as forças de ordem após uma série de incidentes violentos. De acordo com a Casa Branca, a medida proíbe que a polícia adquira junto às agências federais veículos blindados, armas de grosso calibre e inclusive certos uniformes de camuflagem. Quando as comunidades não estão felizes, quando o povo perde a noção de oportunidade, isso pode ser o combustível para crime e confrontos. Vimos isso em lugares como Baltimore, Ferguson e Nova York. A tensão tem muitas causas, desde a falta de oportunidade até o sentimento de algumas pessoas que se acham alvo da polícia injustamente. As recomendações foram lançadas em março e finalizadas hoje. Elas incluem tudo o que for possível para melhorar o treinamento do uso de câmeras e outras tecnologias. A ideia é garantir que os departamentos policiais sejam ágeis para conter os crimes e que haja bastante informação sobre a movimentação deles também. Obama propôs um programa de US$ 75 bilhões para ajudar a financiar, em associação com as autoridades locais, até 50 mil destas câmeras. A iniciativa aconteceu após os distúrbios em agosto de 2014, em Ferguson, quando um policial branco matou com um tiro um adolescente negro desarmado.